Oi gente, hoje eu vou fazer com vocês um estrogonofe de carne, tá? É um quase clássico, porque eu não vou flambar ele com conhaque, mas eu vou fazer ele do jeito que é feito o estrogonofe clássico, tá? Sem pimentão, sem milho, não, vamos fazer um estrogonofe de carne, vamos lá? Primeira coisa, nós vamos precisar de 600 gramas de filé mignon ou miolo de alcátara, uma das duas carnes ou uma outra carne macia que você consiga. Eu já pedi o açougueiro para cortar em iscas, iscas para estrogonofe, você pede, que eles já sabem, tá? Agora, se a sua carne está uma peça, você vai cortar iscas, que são pedaços assim, enviesado, no sentido oposto da fibra, você vai ver a fibra assim, ó, você corta o oposto da fibra, para a carne ficar bem macia, tá bom? Eu estou trabalhando com miolo de alcátara, mas pode ser filé mignon. Aqui, eu vou temperar com uma colher rasa de chá de sal, aquela colher pequena e rasa. Vou colocar uma pitada de pimenta do reino moída na hora e vou colocar uma colher de sopa de molho inglês. Molho inglês é um molho que vende no supermercado num vidrinho. Parece molho shoyu, mas é molho inglês. O sabor é totalmente diferente, tá, gente? O cheiro é diferente, mas vende na mesma prateleira do supermercado que o molho shoyu. Tá aqui, ó. Molho inglês é uma delícia para temperar carne. Eu vou temperar aqui essa carne. Vou misturar. Nesse tempero aqui, eu vou deixar ela em uns 15 minutos, tá? É o tempo de eu preparar os outros ingredientes. Então, ela vai ficar aqui, ó, pegando um saborzinho. Bom, a carne tá aqui temperadinha. Já separei todos os ingredientes aqui e vou colocar duas colheres de sopa de manteiga na frigideira. Enquanto essa manteiga derrete, nós vamos pegar aqui na carne e colocar duas colheres de sopa de farinha de trigo. Nós vamos meio que empanar essas iscas, tá? Dá uma misturadinha para pegar farinha em toda ela. Ó, assim que a manteiga estiver derretida, eu vou colocar a carne que eu misturei, as duas colheres de sopa de farinha de trigo. Tá vendo? Ela fica meio empanadinha. Agora, nós vamos fritar ela aqui. Espalha ela na panela e deixa ela fritar. Assim que você perceber que ela tá começando a dourar, aí você mistura. Antes disso, você deixa ela quietinha, tá? Ó, só agora eu vou misturar. A gente quer que ela frite e não que ela junte água e cozinhe. Misturei, vou deixar mais um pouquinho ela paradinha aqui. Olha, assim que a carne perder o aspecto de crua, não precisa dourar, deixar ela dourada não, tá? A partir do momento que ela perdeu o aspecto de crua, a gente vai continuar. Primeira coisa, nós vamos colocar uma colher de sopa de ketchup. Vamos colocar também uma colher de sopa de mostarda. Tô usando a mostarda amarela comum mesmo. Mas pode ser a outra mostarda de joão, em grãos, tá? Vou colocar uma colher de sopa, assim, bem generosa, de cebola ralada. Um tomate sem pele e sem semente, bem picadinho. E vamos misturar. Em seguida, nós vamos colocar meia xícara de água quente. Mistura mais um pouco. E agora, nós vamos tampar essa panela e deixar a carne ficar macia. Assim que ela ficar macia, a gente continua. Olha, eu deixei ele quietinho aqui. Quando ele começou a ferver, eu baixei o fogo. Ficou uns 10 minutinhos. A carne já está macia. Olha só. Nesse momento, eu vou entrar com uma xícara de champignon fatiado. Eu comprei ele inteirinho em conserva, fatiei. Vou misturar aqui. Baixei o fogo. Aí, gente, até esse ponto, você pode congelar esse estrogonofe, se você quiser. Você congela assim. E na hora que você for servir, você coloca o creme de leite. Como eu vou servir agora, eu vou acrescentar uma lata de creme de leite. Olha só. Está todinha aqui, com soro. E o fogo está baixo, tá? Bem baixinho. Porque eu não quero que esse creme de leite ferva, para não correr o risco dele talhar. Então, a gente vai só aquecer e servir. Mistura. Olha que maravilha de estrogonofe, gente. Mistura bem. Assim que aquecer, já está bom para servir. Rapidinho, né? Pronto. Olha só. Quando você ver que está quase para ferver, você pode desligar. Já vou desligar o meu aqui. Então, está aqui prontinho, gente. Bem quentinho, bem gostoso. E nós vamos servir com arroz branco e batata palha, né? Olha só que cor maravilhosa que ficou. Ficou lindo. O cheiro está bom. O cheiro está bom. Será que está bom esse tanto? Mais um tiquinho, mais um tiquinho. E eu vou polvilhar uma cebolinha. A minha é cebolinha desidratada, mas pode ser tranquilamente a cebolinha fresca, tá, gente? Dá um tchanzinho nele aqui com uma cebolinha. Está dando água na boca. Já estou ficando com fama de gulosa. Prontinho. Vamos experimentar? Estou aqui com água na boca, gente. Olha só, a carne está bem macia. Olha que delícia. Gente, faz desse jeito para você ver. Parece estrogonofe de restaurante, mas de restaurante bom. Se você quiser, você pode até flambar a carne com conhaque, que ainda fica melhor. Você pega esse caldinho com arroz, com um pouquinho da batata palha, tem para ninguém. Bom demais! Enquanto eu como, aproveita e se inscreve no canal. É nesse botãozinho vermelho aí embaixo, tá? É só você clicar nele. Depois você clica no sininho que é a notificação e beleza. Agora, se você quiser deixar um joinha e um comentário, melhor ainda, né? Gente, esse estrogonofe é divino! Hummm... Um beijo! Vou continuar almoçando aqui. Tchau! 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 Obrigado.